Aqui é Crystal River, Three Sisters, o ponto onde a gente vai nadar, tomar banho e ver os manatis. Tá cheio de gente. Márcio, é por aqui. Aí pra ali, Barca, é por aqui. Muito bom. Enquanto a navegação é bem tranquila aqui em Crystal River, porque a gente acabou de sair da loja, então é bem leve, bem tranquilo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.